E aí E aí E aí E aí E aí E aí beleza estamos pensando mais um vídeo só para o canal Necro Force para quem não me conhece meu nome é Júnior e hoje nós estamos aonde ah óbvio na cabelo motos é isso aí e hoje para falar do opalão é isso aí ó a saga do Paulo continua eu já vou mostrar em detalhes para vocês conforme estão vendo aí né na também rapaz negócio ficou bonito bom Enfim fazer um merchan no canal para você que não conhece Necro Force a Necro Force tem três vídeos na semana terça quinta e sábado uma hora da tarde e todos os dias às 18 horas tem os vídeos shorts que seriam os cortes do canal né só para gente poder interagir com a galera aí que de uma certa forma o YouTube ajudar a divulgar mais a Necro Force Enfim eu tenho esse opalão turbão aqui ó quer dizer turbão não ele vai ser turbão né tem a saga do opal aí tem a playlist dele com mais de de 30 vídeos aí cara tem coisa para caramba tem bastante detalhes do carro se você se interessou só você procurar aí temos também a nossa Mariana 520 é que tá lá do outro lado acabou de dar um talento nela e já voltou a rodar também tem a playlist com mais de 20 vídeos e temos o jetão turbão esteja dois são 280 cavalos a playlist tem mais de 60 vídeos tem coisa com força aí bicho se você se se interessou também se você é dos vaga e turbo só você procurar para ele cheio eu recomendo para você que se inscreva no canal você não vai pagar absolutamente nada por isso é um conteúdo totalmente gratuito e vai dar uma moralzinho para mim e para o cabelo cabelo tá fugindo espera aí e olha veio rapidinho que lavou a mão e tava vazando já né cabeleiro se conheço que não dá um salve para a galera aí beleza bom e cabelo tudo dentro não não dentro dos conforme né então tá mostre para mim e mostra para os inscritos do canal eu vou por aqui qual que é a novidade que você tem para nós aí o motor pintadão motor pintadão é foda hein e aí e aí sim bicho velho já tá com comando já tá tudo já tá tudo montado já né parte de baixo dele já foi tudo montado e você pintou ele ontem é para ser uma tinta só uma tinta você também tá louco de ligeiro né bicho velho ai 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 cabelo ele vai dizer que não é para falar assim mas eu vou falar ele deu uma pintada no motor passou tinta aí então tá bom bem do jeitinho que eu queria que ele fizesse nessa cor mesmo eu pedi nessa cor por por questão de gosto mesmo né né cabelo eu expliquei para você porque eu queria que fosse essa cor né vermelho 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 só tem vermelho e eu que eu tive dois motor vermelho né então falei cara como a galera da pista usa muito essa cor aqui falei eu vou partir para essa cor como o carro é bege o cofre vai ser bege né cabelo vai ficar bonito para caramba essa com esse carro aqui e de cromado só vai ter a tampona da como é que é da e dizer que é da Nesi não é Nesi é e rapaz não consigo ler aquela porra ali como é que é esse pedra a senhora que vergonha mano deixa eu ver como é que tem que ler de ponta cabeça o expert o cavalo expert vai ser o único negócio que vai ter cromado no carro na parte do cofre ali vai ser essa tampa aí né aí aqui a gente já tem claro tem praticamente mecânico tem tudo né só falta comprar as varetinha ali que vai no no do tucho para o balanceiro roletado a gente tem a TBI também que ela é toda na cor preta né é admissão a TBI aqui também vai ter a réguinha que segura as bobinas né vai ser também na cor preta então a gente acabou voltando essa cor aí mas cara tá aí ó tá no grau cabelo rapidinho que eu não vou tomar mais seu tempo fala para mim aí próximo passo o próximo passo nós vamos colocar no carrinho funcionar esse motor já vai funcionar vai para o carrinho vai funcionar só tem que terminar aquele motor que tá na frente tem um outro que tá lá do parceiro lado como é que é o nome dele do duardo duardo ah então tá ele tem que deixar secar também né que tá sendo a minha maré lá o schumacher 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 foi foda eu lembro dessa história essa aqui ó essa do schumacher eu não vou poder contar para vocês é uma história uma piada interna vamos dizer né cabelo fica entre nós um dia se o cabelo quiser ele conta que na verdade ele ia ajudar minha mãe lá para pôr lá na cama e daí meu pai falei para o meu pai que era schumacher ele falou não schumacher que ele ficou schumacher era o apelido do nosso querido amigo osvaldo é schumacher ele foi aí meteu schumacher aí ficou schumacher mas então tá bom esse nosso cheiro de óleo mas você quer ver morrer não é capaz meu Deus do céu que fazer de roda então tá bom bom camarada isso aí ó tá pintadão pintadão tudo esquisito que eu falo hoje é esquisito cara tá no grau aí olha os cilindros de alumínio lá vamos dar uma guardinha aqui ó e a hum e cilindros de alumínio é isso aí cara aqui tá com uma uma junto que foi com a rapaz tem mais isso mesmo comprar né comprar junta de cobre tem que comprar juntinho lá é lá na vida as torres né tá bom hoje a gente de ação ver porque nós vamos por aí fala o juliano e aí você dá um salve para cambada aí tudo bom você não passa por trabalhar com o cabelo aqui tá fácil fácil difícil né não é fácil é difícil não é fácil difícil não é fácil é super boa é mentiroso é isso aí vou camada é isso aí tá aí ó só para atualizar vocês aí da saga da opala o motor tá é basicamente basicamente pronto digamos assim né a grosso modo dizendo né claro que de faltas periféricos ali e claro funcionar jogar no carro e de montar os periféricos em volta vai mais um tempinho ainda mas finalmente tá tá caminhando né cabelo então tá bom bom para você que nem você fala que não conhece microforce que ele para tá quer dizer esse vídeo aí não conhece a cabelo motor também meu procura aí no Instagram cabelo motores microforce se inscreve lá acompanha essa caminhada maluca nossa aí com o palão turbão quer dizer futuro para o turbão com a Maranhão na five tech com o jetão e que seus malucos trabalham aqui com o cabelo valeu um abraço valeu um abraço até